Uma carreta de Machadinho se envolveu em um acidente com morte na BR-470 em Curitibanos. O fato ocorreu no fim da tarde da última quinta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta do Rio Grande do Sul se chocou contra a outra, com placas de Capinzal Santa Catarina. Com a força do impacto, o motorista do caminhão catarinense de 24 anos morreu no local. Já o motorista de Machadinho teve ferimentos leves.